Em pé, Maria, em pé Faz pegada na calça Não deixa ajustar não, cara Não deixa ajustar Pegada na calça Faz pegada na calça Começa a matar esse laço Cotovelo pra dentro Cotovelo pra dentro Agora, agora Boa, pressão Pressão Pegada na calça Boa, Maria, agora sim Segura Segura o passe Boa, Nel Só a vantagem, campeã Vamos pegar essas costas Vamos pegar essas costas Vamos pegar essas costas Boa Agora pegou Pegou Boa, foi Foi quatro Com calma Sete minutos Uma cambaria Boa, boa 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 Espalhe o frango! Espalhe o frango, espalhe o frango! Espalhe o frango, espalhe o frango! Espalhe o frango, espalhe o frango, espalhe o frango! Espalhe o frango, espalhe o frango, espalhe o frango! Espalhe o frango, espalhe o frango, espalhe o frango! Bora, Maria! Vamos pegar! Vamos pegar! Vamos pegar! Vamos pegar! Vamos pegar! Olha o Colt Hanger! Pega a lapela! Pega a lapela! Colt Hanger! Pega a lapela! Pega a lapela! O que é isso? 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 O que é isso?